Esse é o solinho da sua quarentena Adelson Pagodão, estourado A quarentena te deixou entediada Não vai pra academia, nem pode ir pra balada Eu sei, tá querendo comer água Eu sei, tá querendo paridão Eu sei, tá querendo embraçar Tá com saudade né minha filha, tá com saudade de sentar Tá com saudade né minha filha, tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar, tá com saudade de sentar Bota essa bunda pra jogar, joga essa bunda pra lá e pra cá Bota essa bunda pra balançar, joga essa bunda pra lá e pra cá Bota essa bunda pra balançar, joga essa bunda pra lá e pra cá Bota essa bunda, aquele solinho da quarentena Se dão modas Sacra Produções Essa é a música da sua quarentena Hashtag, tá com saudade né minha filha A quarentena te deixou entediada Não vai pra academia, nem pode ir pra balada Eu sei, tá querendo comer água Eu sei, tá querendo paridão né minha filha Eu sei, tá querendo embraçar Tá com saudade né minha filha, tá com saudade de sentar Tá com saudade né minha filha, tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar Tá com saudade, seu mito vai Tá com saudade né minha filha Bota essa bunda pra lá e pra cá Bota essa bunda pra balançar Bota essa bunda pra balançar Bota essa bunda pra balançar Bota essa bunda pra lá e pra cá Eu sei que tu tá com saudade né minha filha O pão tá quebrada Sou eu mãe O comandante da sua bunda é Tem que respeitar o menor, não tem jeito véi O nome disso é o som das quebradas Assunto aqui, assa é louco, tem de sobre Então vem com nós que é desse jeito ó Vai Ó, vou lançar um desafio Desavio do pulsa e treme Vou lançar um desafio Desavio do pulsa, pulsa Lucas, para a corte Oi, treme Que é isso bebê? Pulsa essa bunda, treme vai Pulsa Eita mãe, que é isso bebê no chão Vai Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme essa raba, mulher Vai Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme essa raba, mulher Treme, treme, treme Abre bebê Vai Treme, 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 treme Treme essa raba, mulher Eu quero sorrio, aquele sorrio impregnante descarado Você fode o meu psicológico, vida Eu não aguento ver você empinando essa ralba, baby Isso, 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 prepara Marca sua amiguinha no Instagram Posta no TikTok que agora vai ter combate Prepara a rabeta e mostra que tu sabe Prepara a rabeta e agora puça Que é isso, não faça isso comigo não, filha Oi, treme, bota a mão no carro, bota a mão na XRE, baby Pulsou, pulsou, agora vai, vai, treme, vai, vai Treme, 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 treme Treme, 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 treme Essa ralba mulher vai treme, 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 treme Vai no chão, vida, vai, 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 treme, 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 treme Essa ralba mulher vai treme, 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 treme O lema é deixa arder Academia Mega Músculo Tiago na bola Você não sabe, né? Você confunde minha mente, mulher Tá ouvindo isso, olhinho? Sua bunda tá mexendo automaticamente Adel, sou um pagodão Estudado Desse jeito, ó Se achando um fodão Pegando geral na rua Sua mulher tá bola, dona Sabe todas falcatruas Mas pra um maloque esperto Tem uma mulher bandida Esbone, putaria Ó, ela já é cria Joga o cabelo Dá tapa na cara Dá tapa na bunda E fica de quatro Oi, só sequência de vapo com rabo 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 Bota a mão na parede Bota a mão no chão Vai no chão, mulher Joga esse rabo Esse rabo Isso, mulher Jogou de louco Botou essa bunda pra jogo Botou pra jogo Lá, lá, lá Quebra Oi Joga esse rabo Esse rabo Esse rabo Esse rabo Eu quero o soninho Eu quero o soninho Vai no soninho Vai Joga esse rabo É você, mulher É você Você sabe que eu sou dono da sua bunda O que eu falar Você tem que fazer Então bota essa bunda pra jogo Novinha Isso, bota a mão na parede Bota a mão no carro Bota a mão onde você estiver agora Se prepara que o momento é seu Joga o cabelo Dá tapa na cara Dá tapa na bunda E fica de quatro Bebê, vai Oi Só sequência de vapo com rabo Só sequência de vapo com rabo Só sequência de vapo Você pode meu psicológico Só sequência de vapo com rabo Só sequência de vapo com rabo E agora a vida vai no chão Vai no chão Oi Joga esse rabo Esse rabo Esse rabo Que é isso Novinha Vai no chão Filha Vai Chama no swing Vai Joga esse rabo Joga esse rabo Diego Moreira Esse rabo Joga esse rabo Joga esse rabo Esse rabo É o soninho Pra quebrar a passeia Alô Liberdade Alô São Caetano Alô Buqueirão Alô todos os bairros Essa música Vai pra aquelas novinhas Que viajam no cara Trajado Maloqueiro Osado Então vem conosco Que é desse jeito Qual foi da tcheca Da novinha Lá da Igomadeira Qual foi da tcheca Da novinha Lá da Liberdade Qual foi da tcheca Da novinha Lá de Tubarão Qual foi da tcheca Da novinha Lá do Buqueirão Parece um camburão Parece um camburão Ó, todo malandro tem sua malandra Toda malandra ela tem que ter Cremadura da Justiê, Cremadura da Justiê Cremadura da Justiê, Cremadura da Justiê Caca aquela marca, mãe, aquela marquinha Vá, 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 vai, oi Cremadura da Justiê, Cremadura da Justiê 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 A quebrada! Ó, me mandou mensagem dizendo que eu não presto Que eu tô pegando aquela sua amiguinha Não fica com raiva, passa aqui em casa Que eu te dou um trato e tu fica calminha Me mandou mensagem dizendo que eu não presto Que eu tô pegando aquela sua amiguinha Não fica com raiva, passa aqui em casa Que eu te dou um trato e tu fica calminha Não me engana porque eu sei Que tu ama um prostituto Tu gama quando eu boto tudo 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 Tá gostando, vida? Tá gostando? Vai, vai, sensualiza pro pai, vai, vai Oi! Tu gama quando eu boto tudo 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 Tu gama quando eu boto solinho Lucas Sheik, padre Eu tô ligado que ela é gamada Porque nós bagunça o território dela Ela sabe que a pegada do maloqueiro é só uma, véi Só uma, esqueça tudo É desse jeito, ó Pega a visão aí, vai Ó, me mandou mensagem dizendo que eu não presto Que eu tô pegando aquela sua amiguinha Não fica com raiva, passa aqui em casa Que eu te dou um trato e tu fica calminha Me mandou mensagem dizendo que eu não presto Que eu tô pegando aquela sua amiguinha Não fica com raiva, passa aqui em casa Que eu te dou um trato e tu fica calminha Não me engana porque eu sei Que tu ama um prostituto Tu gama quando eu boto tudo Tu gama quando eu boto tudo Tu gama quando eu boto tudo Tu gama quando eu boto Sensualiza, bota a mão no shampoo, vim no rabo, vim no rabo Tu gama quando eu boto tudo Eu sei que você viaja, vida, você pode o meu psicológico Tu gama quando eu boto tudo Tu gama quando eu boto tudo, respeito menor e água na mala Chegou Iago, bebê, é o príncipe delas, respeita o menor É o groove arrastado, parceiro Liguei pra ela ontem, disse que tava ocupada Fiz chamada de vídeo, a ligação foi recusada Bagulho louco, essa menina tá surtada Bagulho louco, essa menina tá Várias ideias rolando e ela tá isolada Pô vida, eu quero saber o que é que está acontecendo, velho Eu te mando mensagem e você não responde R.F. Serviços, a sua loja de serviços Eu só quero da minha botada Eu só quero da minha botada Minha botada, minha botada Eu só quero da minha botada Eu só quero da minha botada Ó, liguei pra ela ontem, disse que tava ocupada Fiz chamada de vídeo, a ligação foi recusada Ó, bagulho louco, essa menina tá surtada Ó, bagulho louco, essa menina tá Ó, várias ideias rolando e ela tá isolada Barraca Cantinho das Ostras Você tá ocupada, mas Vem aqui me dar uma botada Vem aqui me dar uma botada Vem aqui me dar uma botada Uma botada, uma botada Uma botada, uma botada Vem aqui me dar uma botada É isso, vida Eu sou foda, meu psicológico, bebê Vem aqui me dar uma botada 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 Vem aqui me dar uma botada